O amor me pegou e foi de jeito no meu pé Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu estado, hoje eu sou comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular É paixão demais O amor me pegou e foi de jeito no meu pé Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu estado, hoje eu sou comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular E baby, não vá, tome a senha do meu celular É paixão demais Olha mais um sucesso chegando Busca nova, sucesso apaixonado A garrafa precisa do meu celular O cobro precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Segura ela eu sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O cobro precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Segura ela eu sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Pra ela que alguém lhe ama E que tá sofrendo Esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que me viu sentado Lá naquele bar Só não diga que me viu Só não diga que me viu Bebendo, chorando e sofrendo E chamando por ela Mas se ela insistir em saber Quem é essa pessoa Pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo Por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo Por ela Sou eu Diz pra ela Que alguém lhe ama E que tá sofrendo Esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que me viu sentado Lá naquele bar Só não diga que me viu Bebendo, chorando e sofrendo E chamando por ela Mas se ela insistir em saber Quem é essa pessoa Pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo Por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo Por ela Sou eu E esse é o Sérgio Silvio E a banda do Rosário Alvim Pra galera que eu chegue Opa, chão Eita, chega mais sucesso Música nossa Composição do meu parceiro Gilberto Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Coitado do meu amigo Ele se sente traído Está sofrendo por amor Solidão, paixão e dor Não, 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 paixão e dor Ela quer te ver traído Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Coitado do meu amigo Ele se sente traído Está sofrendo por amor Solidão, paixão e dor Então liga pra ela, amigo Não liga pra ela Não liga pra ela, amigo Ela quer ficar comigo Não liga pra ela, amigo Não liga pra ela Não liga pra ela, amigo Ela quer te ver traído Paixão demais Esse era o Zalto Silva e a banca rodera Rozeiro ao vivo A galera que gira Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar É paixão demais Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar É paixão demais Só tarde quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quanto um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Sucesso Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quanto um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo É paixão demais Olha mais um sucesso chegando Vou falar pro meu amigo Que estou correndo o perigo E se acaso acontecer A culpada é você Vou falar pro meu amigo Estou correndo o perigo E se acaso acontecer A culpada é você Ela tem docinho de mel Tem açúcar nesse mel Se acaso acontecer Pode lhe mandar prender Intima é ela amigo Intima é ela e por mim Intima é ela amigo Faz ela sofrer assim Intima é ela amigo Faz ela chorar por mim Sucesso 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 Composição do meu parceiro Gilberto Ô Ô negócio bom Vou falar pro meu amigo Estou correndo o perigo E se acaso acontecer E se acaso acontecer A culpada é você Ela tem docinho de mel Tem açúcar nesse mel Tem açúcar nesse mel E se acaso acontecer Pode lhe mandar prender Intima é você Intima é ela amigo Intima é ela e por mim Intima é ela amigo Faz ela sofrer assim Intima é ela amigo Intima é ela e por mim Intima é ela amigo Faz ela chorar por mim É paixão demais É soltinho que levanta com o Roseral Viva, galera, coxinha Oh, é nosso bom Oh, Piseiro, bom É soltinho que levanta com o Roseral Viva, galera, coxinha Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Nós tem capa da boca, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Nós tem capa da boca, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Oh, Piseiro, bom Abração, meu parceiro, a gente adora Nosso patrocinador oficial É potência Este bruto, este bruto Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Nós tem capa da boca, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Nós tem capa da boca, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Esse é o Piseiro mais dançando da minha região Menos Altos e Silvia, vamos pro Rozeiro ao vivo Galera Gostinho Gravando ao vivo, em nome do meu parceiro Edmar Vaque Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais externo Não batesse e me de forte com que tem que ser discreto Enxergasse sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais externo Se meu coração fosse um pouco mais externo Não batesse e me de forte com que tem que ser discreto Enxergasse sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem É paixão de mar É só Silvia falando pra você ir ao vivo, a galera que eu achei Em nome do meu parceiro, tô em Tchadá Fui no barro e tava bagunçada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do miudinho Onze minutos e ouviu o cochichado No agarrado, o velho dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro velho Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro velho, tu quer o velho, quem sabe que aqui tem? Abraçou meu parceiro, Laura, e vai pra senhora Alô meu parceiro, Tonhão Ó, Piseiro, bom! Bora meu parceiro, senhor É só Silvia falando pra você ir ao vivo Fui no forro e tava bagunça danada E todo mundo dançando um bolinho ali O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do miudinho Onze minutos e ouviu o cochichado No agarrado, o velho dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro velho, tu quer o velho, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro velho, tu quer o velho, quem sabe que aqui tem? Alô meu parceiro, Geraldo, alô, Vier É Piseiro É só Silvia falando pra você ir ao vivo Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Eu se arranja outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me ouça, me escuta Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Eu se arranjo outra desculpa, porque essa não colou Nada dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ameita, o seu futuro eu já consigo perder Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, quem você ama tá cantando pra você Tu gosta da sacanagem, né? Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu laço, me esfora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e madão de viola Eu laço, me esfora, amigo zaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e madão de viola Eu laço, me esfora, amigo zaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, não Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E olha ela, olha ela Vinha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, desoncando a sedução Desceu da sua invoca pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Vinha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, desoncando a sedução Desceu da sua invoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Alô, paixão Sucesso apaixonado Especialmente o nosso patrocinador oficial Meu parceiro Don't you adore Esse é potente Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim É paixão de mar